Hoje, na delegacia, o vigilante Wandson Rafael Nogueira disse que efetuou o disparo contra o jovem em legítima defesa. Mas as investigações indicam que o funcionário da empresa de segurança correu atrás do grupo e fez os disparos. Na manhã seguinte ao crime, a assessoria da UFMA informou em nota que a segurança privada da instituição havia recebido denúncias de que 10 homens teriam invadido o arraial universitário para efetuar assaltos.